Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor de forró Batista Lima Ele acabou fazendo um vídeo aí onde criticou as atuais músicas E o empresário da cantora Mari Fernandes Vaguim Acabou rebatendo suas falas e caso, toma grandes repercussões aí nas redes sociais Eu vou mostrar pra vocês os dois lados da moeda E também vou dar minha opinião sobre esse caso Como vocês sabem, eu tenho minha opinião formada sobre o assunto Gente, como vocês vinham acompanhando no canal aqui há alguns tempos atrás Eu estava tirando umas férias na Bahia, fiquei um mês e pouco E por isso a quantidade de vídeo foi bem pouca, velho Mas agora eu vou voltar com os vídeos normais, dois, três vídeos por dia Então aguarde aí porque vai ter muita maratona aí pra vocês, beleza? Mas enfim, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar aí do cantor Batista Lima O que acontece, rapaziada? Recentemente ele acabou usando suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo sobre as atuais músicas Querendo ou não, ele estava falando ali da música nordestina Mais precisamente o forró Como vocês sabem, Batista Lima é um veterano aí na nossa música E é um cara aí que tem uma grande história E por isso, tudo que ele fala tem um grande peso Batista Lima também já participou de alguns podcasts Como lá do Arlindo Orlando Onde ele acabou criticando algumas músicas do atual cenário forrozeiro E uma das músicas que mais me chamou a atenção Que ele falou foi a música No Meu Paredão Se eu não me engano o nome dessa música é assim Que o cantor Raiz Saiu Rodada canta Que fala assim No Meu Paredão Você não entra mais Eu acho que vocês já ouviram essa música aí Batista Lima acabou criticando essa versão Onde ele falou que Porque essa música é uma música É uma música, se eu não me engano, americana E fizeram essa versão aqui em português e tal E ele acabou criticando Enfim, dessa vez Ele acabou usando suas redes sociais E falando mais uma vez Das atuais músicas nordestinas Querendo ou não Músicas essas aí de piseiro Onde nas falas de Batista Lima Tem músicas aí que praticamente Que tem letras de baixo calão Fica denegrindo as mulheres E pegam milhões de visualizações Já tem músicas, por exemplo Nem 100, 200 mil visualizações E ele meio que ficou chateado com essa situação Falando melhor pra vocês Ele ficou revoltado Eu vou mostrar o vídeo que Batista Lima acabou fazendo Para posteriormente eu mostrar O pronunciamento de Vaguim O empresário de Mário Fernandes Vejam Alguns vídeos aí Meu Deus do céu Com um milhão, dois milhões de visualizações Eu não sei porque Eu acho que é pra poder rir, né Eu acho que deve ser pra entrar E ficar rindo da música Deve ser isso Eu acho que eu vou começar a fazer músicas engraçadas Pra ver se dá dois milhões Três milhões de visualizações Porque tem umas canções aí Uns músicos, uns clipes Que a gente olha Eu tirei o dia pra revoltar Pra se revoltar Não se preocupe não É porque eu tô revoltado mesmo Mas realmente Às vezes você faz uma música Com alta qualidade Arranjo letra Composição Um detalhe Se preocupando com os mínimos E vai Faz um clipe com alta qualidade Com uma equipe maravilhosa De repente a gente vai pro YouTube Gente E vê algumas canções assim Que é piada mesmo Assim A gente vê dois, três, quatro Cinco milhões de visualizações Meu Deus do céu Me expliquem aí O que é isso Será que é A geração que a gente tá vivendo Que gosta disso Não sei Quem sou eu pra julgar Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi esse desabafo Que o cantor Batista Lima Acabou fazendo E viralizando Nas redes sociais Ainda ontem Também eu estava assistindo Um vídeo aí do meu amigo Carlos CP22 Ele acabou debatendo também Esse assunto lá no canal dele Eu gostei demais Do vídeo que ele fez Ele chamou ali Alguns convidados Para debater o assunto E assim eu vi algumas opiniões Que eu gostei bastante Porque a galera falou Aquilo que na atualidade Os telespectadores em si As pessoas que ouvem música Estão pensando Enfim Agora eu vou mostrar pra vocês Vou deixar do lado aqui também Aparecendo O pronunciamento De Vaguim Vaguim Barbosa Ele que é o Vaguim Barbosa Ele que é o empresário De Mário Fernandes E foi um dos caras assim Que revolucionou Querendo ou não O mercado da música nordestina Como vocês sabem Esse atual DVD De Mário Fernandes Está fazendo um grande sucesso E tem um cara Que é responsável Pelo esse sucesso É Wagner Barbosa O cara que fez esse DVD Trabalhou no marketing E tudo mais E deu super certo Até que ele falou assim Nos dias de hoje Realmente É mais fácil viralizar Uma música chiclete Mas também é possível Viralizar uma música romântica Sim Porém Dá muito mais trabalho E requer muito Estratégia de marketing Não adianta Só soltar E esperar Que um milagre aconteça Foi isso aí Que Vaguim Ele acabou comentando Lá na página Vídeos musicais Sobre este vídeo aí Do cantor Batista Lima E quando ele foi lá E comentou isso aí Algumas pessoas Concordaram com ele Outras pessoas discordaram Algumas pessoas falaram Que ele está certíssimo E assim rapaziada Eu mesmo Particularmente Eu acho que Batista Lima Falou certo E querendo ou não Ele vem de uma época Onde realmente As músicas tinham mais letra E também Vaguim Ele está super certo Na sua opinião Sim Eu vejo assim Os dois lados da moeda O tanto um quanto o outro Está certo Porém Épocas diferentes Nos dias atuais A música em si Está muito descartável Seja ela música romântica Seja ela uma música De putaria e tudo mais Porque assim As músicas hoje Basicamente Não só música do Nordeste Mas digamos que Todo o cenário nacional Basia-se muito Lá no TikTok Quando a música viraliza Lá no TikTok Automaticamente Ela viraliza Nos paredões Nas festas E etc Porém Por outro lado Também Eu entendo muito bem Batista Lima Porque por exemplo Hoje em dia Está tendo muitas músicas De baixo calão Tem coisas aí Que acontecem Que nós praticamente Ficamos assim Sem entender Como é que aquela música Pega milhões de visualizações E viralizam De uma maneira Tão gigantesca Nas plataformas digitais Por outro lado Também nós temos Muitas músicas românticas Que eu não entendi Basicamente ali O sentido em que Batista Lima falou Ele não sei se ele quis Falar do ritmo forró Ou se ele quis falar Das letras da música Mas como ele falou Nas palavras dele As letras da música No Nordeste também Tivemos muitas músicas românticas Que fizeram bastante sucesso Nos dias Nos meses passados Digamos de passagem Como a música Meu Mel Na voz de Zé Vaqueiro Tenho Medo A música Letícia Também Não é a música que putaria Temos a música A casa de Vito Fernandes Praticamente todo o repertório De Vito Fernandes Músicas românticas Contra Ciso do Acordeon Proteção de Tela Poxa Tivemos diversas músicas românticas Que fizeram bastante sucesso E ainda assim Dentro do Piseiro Tem uma galera que gosta De generalizar Falar O Piseiro só tem putaria A gente está muito enganado Um grande exemplo Que eu citei Vito Fernandes Tá Ciso João Gomes Temos Mário Fernandes Que praticamente As músicas dela São todas românticas Zé Vaqueiro também Lança músicas românticas Muito top Um grande exemplo Também não é música romântica Mas uma música Querendo ou não Uma música voltada A crítica As coisas do interior Que o Zé Vaqueiro lançou Recentemente Música também Muito top Então assim O mercado hoje em dia Ele está muito diversificado E não tem mais aquela coisa De só se prender Ali dentro da música romântica Hoje que os artistas Estão lançando de tudo E é uma coisa Quem me acompanha Nas redes sociais Sabe que eu falo isso Constantemente Segundo o estudo Feito aí pela Deezer No ano de 2018 Eles acabaram Fizendo uma pesquisa Em cinco países E descobriram Que as pessoas Só procuram músicas Até os 28 anos de idade E aqui no nosso Brasil A taxa é menor ainda Daqui no Brasil As pessoas só procuram Música até os 23 anos de idade Quando passa dos 23 pra lá As pessoas só ouvem Aquelas músicas Que elas já ouviram ali Na sua infância E isso aí foi um estudo Que a Deezer fez O aplicativo Então assim rapaziada Só aí Dá pra você perceber Nitidamente Eu percebi que a faixa etária Das pessoas aqui do nosso canal É entre 25 e 30 anos de idade Mas eu gostaria de fazer Uma pergunta pra você Na atualidade Você ouve mais músicas De antigamente Que fizeram sucesso ali Até os anos de 2015 Ou vocês ouvem mais As músicas atuais Deixem aqui em baixo Comentários Pra nós fazer essa pesquisa Aqui no canal Pra ver Se essa pesquisa realmente É verídica Porque eu mesmo Particularmente Eu ouço muito Músicas atuais Até pelo fato De eu estar aqui Constantemente Falando pra vocês Debatendo assuntos Sobre música Mas eu sou um cara Também que ouço Muito músicas antigas Praticamente Que eu estou no churrasco Eu só procuro Músicas antigas Pra ouvir Porque bate aquele tom De nostalgia E tudo mais Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Debatendo esse assunto Pra vocês Super polêmico Que está dando o que falar Eu espero que vocês Tenham gostado E deixe aqui em baixo Comentários A sua opinião Sobre esse caso Muito obrigado Se nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau